E é pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e no vídeo de hoje eu vou estar lançando aqui no canal meu primeiro vídeo review de um personagem Rank A, no caso eu escolhi fazer do 0z. Como vocês sabem, eu vou estar analisando por completo todas as habilidades, melhorias passivas, as cartas e os códigos DNA do 0z. Que tal? O personagem completo, ele foi um dos primeiros personagens Rank A, então basicamente já tem tudo dele aqui pra eu estar mostrando pra vocês e até mesmo tá passando algumas dicas. O meu atualmente, ele tá 3 estrelas e antes de eu tá lendo aqui, começar a ler as habilidades deixa eu mostrar pra vocês aqui a animação dele que é bem simples, é padrão de um personagem Rank A porém eu até que gostei ele aí usando a triangular saber. A única coisa que eu não gostei desse 0z é só a arte mas assim, a arte no geral ela tá legal. Só tem uma coisa que eu achei bem exagerada foi esse cabelo aqui atrás dele o cabelo dele tá parecendo uma hélice de ventilador, acho que deveria tá tudo junto só pra um lado, não? Eles fizeram desse jeito aqui, meu amigo, isso aqui eu acho que ficou muito feio. Mas, pra quem não sabe, esse 0 aqui ele vem lá do futuro da franquia Mega Man 0, por isso que o visual dele não é igual o do 0 da série X que, pra quem não sabe, Mega Man 0 é uma franquia muito boa também de Mega Man, basicamente faz parte da trindade dos jogos favoritos da comunidade Mega Man, que é o Mega Man clássico, o Mega Man 0 e a série X. Eu particularmente, eu nunca joguei bastante assim muitos jogos da série 0. Eu só cheguei a zerar um jogo cada vez, são 4 jogos, o Mega Man 0, o 02, o 03 e o 04 eu pelo menos cheguei a zerar cada uma única vez, são lá de GBA mas agora, deixa eu começar aqui a leitura da primeira habilidade dele, que é o Punho Zero que é a habilidade que ele usava nos jogos lá pra tá pegando as armas dos inimigos mas aqui é o seguinte, ó ele vai infligir 255,92% de dano de ataque aos alvos dentro do alcance e imobiliza os alvos ou seja, isso aqui é muito interessante porque no PVP, vocês vão ver que tanto as habilidades quanto as passivas desse 0Z no PVP, ele é bem interessante, o único modo dessa habilidade é que tu tem que tá colado no cara mas agora, a respeito das melhorias, eu já vou começar falando que a primeira, ela é a melhor pro PVE no PVP, a melhor é a última mesmo, não tem nem como mas a primeira, no PVE no geral, pra Jacob, se tu for jogar com os personagens no PVE é uma coisa que eu não aconselho muito mas até mesmo pra Ride Boss, pra tá fazendo o modo história a primeira, ela vai tá aumentando a taxa de dano em 5% então pro PVE, realmente, ela é a mais interessante aí agora, a segunda e a terceira, elas são mais focadas no PVP então no PVE, não faz tanta diferença assim mas é o seguinte, ó a segunda é que eu tô equipado atualmente, que é o Destruição Armada aplica dano enfraquecido ao acertar, reduzindo o dano de ataque do alvo em 31,74% isso aqui é muito interessante e aí, por fim, vem a terceira, que na minha opinião, ela é justamente a melhor porque ela comba até mesmo com uma das cartas dele que é essa aqui, ó, que vai deixar o inimigo com efeito de sem arma quando tu atingir o punho zero olhem só, captura a arma depois de atingir, há uma chance de fazer com que o alvo não possa usar uma arma e aí, uma das cartas dele faz ele aumentar ele fica com o dano aumentado quando o inimigo tiver com esse efeito de sem arma e esse efeito por si só, ele é bem chato ele, galera, é um efeito bem chato quando tu fica sem arma tanto sem arma, quanto sem habilidade e até mesmo com o controle invertido são os três efeitos mais chatos que tem no X-Dive e aí agora, ah, mas antes, só queria falar uma coisa pra vocês não sei se é erro de tradução mas é que eles colocam como uma chance porém, eu já li várias habilidades de outros personagens que os desenvolvedores também colocaram como uma chance e de tanto jogar, eu percebi que não é chance coisa nenhuma é de certeza como eu não tenho essa habilidade, essa melhoria desbloqueada comentem aí, quem joga bastante com esse zero se isso aqui é ou não de certeza na minha opinião, isso aqui é de certeza sem eles que só colocaram ali como uma chance normal mesmo olha o seguinte, ó agora, a segunda habilidade acho que ela visualmente é uma habilidade até que bem interessante dele que vem lá, se não me engano, do Mega Man 02 que ele utiliza meio que a espada como se fosse um escudo e tem como arremessar ela que é o S-Boomerang é o seguinte, ó segura o escudo de energia para proteger contra ataques que vêm da frente para reduzir o dano recebido em 60% quando o escudo é levantado você pode lançar o escudo e ele voltará para você depois de viajar alguma distância no ar o dano causado pelo Boomerang depois da penetração é reduzido em 25% e se você realizar um ataque o escudo é interrompido como é que essa habilidade funciona? tu clicou nela ele vai ficar com o escudo na frente dele aí tu vai poder andar para onde tu quiser porém, se tu atacar o escudo vai sumir tu não vai poder arremessar ele agora, se tu clicar novamente dele quando o escudo ainda estiver ativo ele vai arremessar esse Boomerang ele vai jogar e aí, depois de um tempo ele vai estar voltando para a tua mão é muito interessante porque ele basicamente causa o dobro de dano se ele atingir o inimigo na ida e atingir novamente na volta ele vai causar o dobro de dano isso é muito interessante é uma habilidade mais focada em dano não que o punho zero não cause dano é uma habilidade que causa dano mas essa daqui ela causa dano até que legal e aí agora vem a parte das melhorias a primeira melhoria aumento do alcance aumenta o alcance do Boomerang em 25% é uma melhoria interessante e se ela não vai aumentar o teu dano ela só vai aumentar a área esse aqui pro PV é até interessante porque tu pode até mesmo estar alcançando uma quantidade maior de inimigos com o Boomerang dele tanto na ida quanto na volta e aí agora vem a segunda aumento de poder aumenta a taxa de dano do Boomerang em 10% essa daqui galera pro PV já é melhor porque é dano é interessante porque é dano e aí vem agora a terceira que é a mobilidade que ela é interessante ela não vai aumentar o teu dano ela vai aumentar no geral o teu DPS porque ela vai reduzir o tempo de preparo da habilidade em 20% mas na minha opinião acho que é melhor sim é a segunda galera mas agora eu vou estar indo pra parte das habilidades já ia até me esquecendo rotação no geral a rotação do personagem eu acho galera que no PVP raramente tu vai usar a habilidade do Boomerang até mesmo porque o tempo de ativação dela ele fica um tempo um pouco imóvel o mais interessante mesmo é vocês utilizarem ela quando ele tiver full estrelado porque com o tempo até mesmo com os códigos de DNA com a segunda habilidade dele ele vai passar a ficar invulnerável por um tempo coisa que ele já fica com o punho zero mas com ela ficando invulnerável vai ser um pouco mais interessante tu usar acho que no geral a rotação das habilidades dele o mais interessante mesmo é tu focar em atingir o inimigo com o punho zero e depois começar com o baile com o espada que é o foco desse personagem a Knight o Messias de Relíquia a própria Thunder também é muito interessante e aí se tu estiver longe do inimigo e quiser utilizar o S-Bullmerang até que é uma boa aí agora eu vou estar indo aqui pra parte das passivas do Zero Z a primeira passiva dele é o Solidificar exatamente Solidificar aumenta o dano do Boomerang em 40% após a penetração muito interessante que o Boomerang vai estar causando mais dano e aí vem a segunda hora do show ganha um escudo que concede vulnerabilidade ao usar o punho zero isso aqui não é aquele escudo que vocês estão pensando tipo o escudo do Black Zero é mais um tempo de vulnerabilidade isso aqui galera é interessante sim é um escudo que dura pouco em cima do tempo só que é um tempo que ele basicamente não vai levar dano isso aqui no PVP é muito interessante porque as vezes tem um certo personagem que só com um teletransporte e uma segunda habilidade dele ele já te derrota então esses tempos de vulnerabilidade aqui eles podem ser muito interessantes pra tu ter uma chance maior de derrotar um personagem desse tipo aí agora vem a terceira passiva que é a melhoria do escudo quando defende um ataque com sucesso usando o escudo de energia reduz o dano recebido em 42% isso aqui é muito interessante vai estar dando mais defesa pra ele só que tu tem que estar com o boomerang ativo tem que estar com ele na tua frente e o ruim é que tu não vai poder atacar e aí vem a última passiva dele porque ele é um personagem rank A galera personagem rank A ele só possui 4 passivas os personagens rank B só possuem 3 e o exército no geral eles possuem 5 passivas mas agora a quarta passiva dele não é ruim não galera ela é até que bem interessante o nome dela já é bem autoexplicativo então pessoal teve um corte rápido aí porque hoje é sexta-feira e aqui onde eu moro sexta-feira ele é basicamente o começo dos 3 dias de muito barulho é o seguinte a última passiva dele o próprio nome é autoexplicativo porém ela é muito boa roubo de vida exatamente meus amigos olhem só quando ele acertar o alvo usando o punho zero há uma chance de você roubar a energia vital do alvo recuperando o PV equivalente a 26,4% do ataque isso aqui galera é muito interessante isso aqui não é uma regeneração é roubo de vida não é com o passar do tempo que tu vai ganhar essa vida não tem que atingir o inimigo com o punho zero pra tá ganhando essa recuperação de vida que ela é uma passiva boa galera no PV é muito interessante pra vocês concluirem alguns eventos e no PVP é muito bom também porque além de tu causar dano tu ainda vai pegar um pouco da vida do inimigo então na minha opinião é uma passiva boa que vai tá melhorando ainda mais a habilidade dele do punho zero e agora eu vou tá indo pra parte das cartas do personagem porque no total ele tem duas cartas já padrão a primeira carta dele o nome dela é punho zero e ela é da cor verde a segunda habilidade dela pra funcionar tá a condição ativa dela é uma carta da cor verde e duas cartas da cor vermelha a primeira habilidade dela é o seguinte ó o tempo de preparação do punho zero é reduzido 20% e o ataque receberá um efeito adicional um efeito adicional de ganhar peraí é um efeito adicional de ganhar um fortalecimento aleatório ao acertar um alvo essa segunda parte aqui é bem interessante o punho zero vai tá carregando mais rápido porém é o seguinte essa parte aqui do fortalecimento aleatório galera eu mesmo nem sei explicar direito porque nos primeiros season né tinha uma galera que usava bastante esse personagem no pvp e ele era muito bom pra calterar a cinema porque tu chegava no cara dava o punho zero e ele pegava o escudo da cinema e eu ficava meu amigo ó o personagem chato do que eu vou tá enfrentando mas essa segunda parte aqui dessa primeira habilidade da carta dele ela é muito boa principalmente pro pvp e aí agora vem a segunda habilidade da carta que é o ataque especial sem arma quando atinge um alvo no estatuto de sem arma aumenta o dono que você causa em 6% e é assim a condição ativa é uma carta da cor verde e duas da cor vermelha porém essa habilidade também aqui é muito boa galera porque lembre-se que o punho zero com a terceira melhoria equipada ele deixa o inimigo sem arma então é já tá mostrando pra tu que tu tem que equipar aquela melhoria pro pvp e aí agora tem a segunda carta dele com o nome é sabre o sabre z e ela é uma carta da cor vermelha a primeira habilidade dela aumenta o dono em 24% para equipar uma arma corpo a corpo ou seja já tá te mostrando que tipo de arma tu tem que equipar com ele é arma corpo a corpo tem que colocar espada e aí vem aqui a segunda sentinela do chefe quando é atacado por um personagem chefe reduz o dano que você causa em 6% tem uma habilidade focada mais no pve pra ele não levar tanto dano assim de um boss mas no geral eu acho que as armas que vocês devem equipar com ele é aquelas mesmas armas padrão do pvp as melhores espadas do jogo até mesmo tem uma cama das melhores armas que é a nightman que é excelente tem a sethary que tem uma galera que já tem que realmente foi mancada acho que dos desenvolvedores não era pra ter ainda no jogo mas se tu tiver meu amigo vai fundo que ela é uma excelente espada com ele tem a thunder que já tem no nosso servidor e tem até mesmo aquela outra espada que é a espada do homem que eu não tô nem lembrando o nome dela agora mas ela também é muito boa deixa eu só até aqui mostrar pra vocês que agora eu não tô lembrado o nome dessa espada mas deixa eu só pegar aqui e equipar armas ela tá aqui no fundo o ruim dessa arma é que ela é uma espada ela é daquelas armas que não tem como tu pegar em qualquer banner é essa bem daqui ó Singlet Slash acho que é assim que se fala o nome dessa espada ela é uma espada muito boa mesmo pessoal mas agora voltando eu vou estar indo pra última parte já aqui da parte teórica do vídeo que vai ser a leitura dos códigos de DNA do 0Z deixa eu pegar aqui os códigos de DNA eu não tenho nenhum desbloqueado eu pretendo deixar esse meu personagem sem custeiro eu tô deixando de pouco em pouco conforme eu vou pegando as peças dele a primeira hora do show ganha um escudo que concede vulnerabilidade a usar o S Boomerang mais uma habilidade interessante pra ele esse código de DNA ele é bom porque ele vai ter mais tempo não mais tempo de reação mas ele vai ter um tempo mais que ele não vai receber nenhum dano isso aqui é muito interessante principalmente pro PVP aí vem a segunda golpe limpo o efeito de incapacitário do punho 0 não pode ser removido e ignora o escudo preventivo opa meu parceiro ignorar o escudo preventivo meus amigos isso aqui é muito bom porque como vocês sabem tu pode até deixar o inimigo imóvel mas se ele pegar o escudo preventivo isso não vai ajudar de nada agora com esse código de DNA dele aqui vai ser muito bom tá deixando o inimigo não vai entender nada pô mano tô com o escudo preventivo peguei aqui tô imóvel do mesmo jeito que é isso já é o segundo código de DNA do Zero Z e agora vem a última que é a melhoria de chip aumenta as chances de ativar o roubo de vida em 50% isso aqui é muito bom mas 50% de chance de você estar ativando o roubo de vida dele com a última passiva dele mas é no geral galera esses três código de DNA dele na minha opinião são bons as cartas também são muito boas só a segunda carta dele com essa segunda habilidade aqui de receber menos dano de boss eu achei meio miado pra ele agora no geral até mesmo as melhorias da primeira e da segunda habilidade as passivas no geral eu gostei bastante a única coisa que eu não gostei desse personagem que não vai fazer ele receber uma nota 10 é esse cabelo de ventilador dele que tá atrás desse cabelo desse capacete dele na minha opinião a pose que ele tá segurando a espada dele ficou brava agora só esse cabelo que ficou muito miado mas agora galera que eu já li tudo pra vocês vai tá rolando um corte aí porque eu vou tá testando ali na parte prática lá no co-op então pessoal eu não vou tá utilizando na verdade aquelas duas armas não eu vou fazer uma troca que eu vou tirar a atomic disintegration eu vou colocar essa espada bem daqui porque no final da fase eu vou ter que enfrentar um boss então eu vou querer tá causando mais dano com ele a nightmare como vocês sabem ela acumula até 5 buffs de dano aumentado e aquela espada ali ela te dá mais buffs de dano aumentado quando tu ataca um boss com ela só que o dela é até 4 da nightmare é 5 então aí tu comba as duas ficam dando bem legal ele por si só não é um personagem tão forte assim no PVE ai bora ver se eu consigo derrotar o boss com uma certa facilidade né e aqui ó deixa eu mostrar pra vocês primeiramente o punho Z dele aqui ó vou atacar ó dá esse efeito aí é um efeito bem nem parece direito que ele faz nada mas ele só dá ali com a mão assim no inimigo ó e aí agora vem o escudo dele clicou ele vai ficar com o escudo se tu atacar o escudo some tu pode pular fazer o que for e aí o escudo enquanto o escudo volta eu vou até avançando aqui ó que aqui tem os inimigos e eu vou tá lançando o escudo nos inimigos aqui ó tô com ele utilizei o escudo ele vai arremessar pegou 12 inimigos ali eles foram destruídos my friends toma aqui mamãozara toma um punho Z na cara de vocês toma eu devia ter equipado a primeira melhoria no punho Z já que eu tô numa fase do co-op mas acabou que acabou até que acabei me esquecendo ó deixa eu utilizar o escudo aqui só pra mostrar pra vocês um pouco a defesa olha só defesa brava dele toma vou tá atirando agora o escudo Z peraí que eu tenho ele some depois de um tempo ó me atacou como vocês viram o dano é basicamente reduzindo um pouco mais da metade pelo que eu pude perceber aí bora lá tem vários inimigos nessa parte é um pouco chato toma aqui ó toma aí muito bravo esse escudo que ele arremessa me sinto o capitão América sacanagem não vou deixar ninguém fugir toma da Nightmare não adianta muito eu utilizar a outra espada aqui porque nenhum inimigo aqui é boss então eu não vou conseguir dar dano aumentado com essa espada nesses inimigos toma teu escudo pega caramba isso é ruim quer ver se tu clica é só ativa o escudo tem que clicar duas vezes e rápido pra tá arremessando ele mas bora lá agora já é a parte final da fase comentem aí se vocês gostam ou não desse personagem ou se vocês até mesmo gostam da franquia de Mega Man Zero como eu falei que vai pra vocês comentei logo no começo do vídeo eu zerei cada jogo mas faz muito tempo foi até emulador tinha pra GBA eu nunca cheguei a ter esse console mas eu joguei esse outro depois de muito tempo só já no meu celular acho que quando eu tava no sétimo ano e aí eu cheguei a zerar o Mega Man Zero o 2 o 3 e o 4 que já é o final tem até um boss lá que é o Whale que ele é um velho né Mega Man com um velho ele já vem lá desde o clássico peraí deixa eu deixar esse cara que eu tô com muita pouca vida não vou ter que utilizar um reviver toma se eu chegar muito perto dele eu levo dano pô aí complicou aí complicou minha vida mas como eu tava falando pra vocês faz bastante tempo então pô eu me lembro de pouquíssima coisa de Mega Man Zero comentem aí se vocês gostam eu até cometi um erro quando eu divulguei a ajuda do do ADM aqui né que é o Kajlana ele pediu pra me divulgar a ajuda dele aí o nome dele é Arcadia aí eu me lembrei do Mega Man Zero porque tem uma cidade lá com esse nome já que ele falou pra mim que não era de Mega Man Zero era de um outro anime mas toma aí ó destruído meu amigo ó destruído ó Mega Man Zero Forever muito melhor que Mega Man X7 na verdade de qualquer coisa é melhor que Mega Man X7 mas aí ó Maverick do Mega Man X7 destruído então pessoal tive que colocar outro corte porque recentemente o Flamengo ganhou um jogo aí e ele pelo visto ele entrou pra Libertadores eu sou flamenguista assisti o jogo e fiquei felizão mas a galera do meu bairro tá mais feliz ainda do que eu mas é o seguinte ó consegui completar a missão a única estrela que eu não consegui pegar mesmo foi a mais complicada de 50% acima de 50% de vida mas tá aí ó finalizado a missão com sucesso agora que eu já tô chegando na parte final do vídeo eu acho que a nota que eu dou pra esse personagem galera é um 7 na verdade acho que mais um 7 do que 7,5 no geral logo no começo do nosso servidor ele era assim muito bom no PVP e ele continua sendo só que hoje em dia infelizmente chegou muitos personagens bons não vou dizer pra vocês se ele é o melhor ou não ele não é o pior do jogo disparado ele não é o pior ele é um dos melhores sim principalmente quando se trata de PVP ele tem habilidades muito insanas no PVP e com os códigos DNA ele só ficou ainda melhor ele tem algumas habilidades de escudo ele tem um roubo de vida dele que é muito interessante porque como eu falei pra vocês hoje em dia tem uns personagens que no PVP fazem um dano muito brabo recentemente eu tava jogando o PVP aqui do Servidor Latam e eu tava testando o meu Protoman eu tô aprendendo a jogar com personagens por mais que não seja tão complicado assim eu deixei o meu 5 estrelas aí eu fui jogar com o meu Protoman eu caí contra um cara que tava com esse Mega Man aqui que é o Mega Man só que com os disparos elétricos o bicho o cara me solou depois eu derrotei ele uma vez depois ele ficou nesse ciclo de vai e vem eu derrotei ele uma vez ele me derrota outro eu fiquei caramba isso aí sabe jogar então pra quem começou a jogar o jogo não tem muito tempo e pensa que só presta personagem rank S meu amigo não é muito bem assim não tem uns personagens rank B até mesmo rank A que são muito bravos o próprio X e o X ou rank B eles são dois excelentes personagens e esse 0Z aqui ele é um personagem rank A porém ele não é ruim não galera eu acho que eu acho que eu vou até mudar minha nota eu acho que vai ser um 7,5 sim um 7,5 fosse mais pra fosse mais pra trás na verdade eu acho que seria uns 8, 8,5 mas hoje em dia eu acho que ele é uns 7,5 bem merecido mas no geral esse daí foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do personagem é só vocês comentarem aí na aba de comentários vocês estarem perguntando que é de certeza que eu vou estar respondendo vocês eu fui ver bastante comentários nos meus últimos vídeos então isso aí é uma parada muito interessante sempre importante vocês estarem interagindo aqui no canal eu sei que está no final do vídeo mas teve até um inscrito que ele perguntou pra mim pediu na verdade pra eu fazer um vídeo da Ultimate Armor X como admito eu falei pra ele que possivelmente no domingo eu vou estar gravando esse vídeo eu não garanto nada mas possivelmente no domingo eu devo gravar um vídeo desse personagem mas no geral esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai estar se vendo no próximo vídeo fala galera tchau